Aí a Laila tá aí, tomou tudo Laila, deixa eu ver Agora você vai colocar um peixe de mentirinha aí? Sim Sim? Você pode colocar o seu chinelo? Colocar o seu chinelo? Onde que tá? Aqui Ah tá aí, coloca aí, vê se você sabe Você sabe Não, sabe não Sabe sim Você tá passeando de barco, é? Não Eu vou te ajudar aí, tá bom? Tamo aqui na ilha aqui Aqui no Cochituate Lake Tá calor pra caramba Hoje é 30 de junho Já entrou o verão E tá, tá bom O que você vai fazer? Hum? Pegar mais água? Pra quê? Pra peixe Pro peixe? Ai meu Deus Não pega muito não Senão o peixe Fica sem água, tá? Papai O que é isso aí? Fala ostra Ostra Coloca na sua bolsa Coloca na sua bolsa Onde que tá a sua bolsa? Ah é, tá ali Essa aí não? Você vai levar pra você comer? Ó Ali a Rota 9 Ali Aí tamo aqui De boa Tchau